Tá embaixo da gente, ó. Tem lanterna aqui, ó. Nossa! Que teco! Batei o cara do outro lado. Tem o cara aqui com a gente. Ah! Mano, eu vou filmar. Matou aí você. Caralho. Eu vou gravar. Minha felicidade dura muito pouco. É foda. Não, mas eu vou gravar. Mano, eu dei um teco. Eu quero te mostrar isso. Ah, eu dei um teco no cara do outro lado, velho. Puta que pariu. Morri pro Robin. Deixa eu ver aqui se eu matei mesmo. Matei. Nossa, coitado do maluco, velho. Tipo, eu não tô nem triste agora.